Esse momento aqui na saída de São Pedro para a carne de sol, acaba de ser cortada aqui a via, choveu muito durante a noite toda na região e aqui onde é a bueira, onde antigamente era uma ponte, hoje é uma bueira, o asfalto cedeu, não tem mais estrada, está cortada de ponta a ponta, cortou, só água. Vou aproximar aqui um pouco a imagem para vocês verem, a população, os curiosos olhando, quem passou, passou, quem não passou, não passa mais.